O pesquisador Frederico Pernambucano de Melo faz uma abordagem muito feliz, muito salutar nesse ponto aí, que ele caracteriza os três tipos de cangaço, são três. O cangaço de refúgio, o de vingança e o cangaço meio de vida, certo? Seriam o meio de vida, nós podemos citar esses dois principais cangaceiros que nós tivemos, que foi o Lampião e o Antônio Silvinho, que fizeram do cangaço um meio de vida, como a própria palavra já diz, né? Um negócio e viveram dele. Já, por outro lado, existiam aquelas pessoas que entravam no cangaço para se refugiar de um crime praticado. O cara praticou um homicídio. Sabia, dependendo de contra quem foi esse crime, ele iria ser pego, né? Se fosse de uma pessoa, de um poder aquisitivo melhor, tal... E ele virava nômade, né? Aí ele entrava no cangaço para se proteger. Ele sabia que no cangaço ele... preso ele não iria ser. Poderia ser morto, mas preso não iria, porque cangaço ele não se entregava para ninguém. Certo? Preso ele não iria ser. Quando ele via que não tinha outro jeito, ele entrava no cangaço para se refugiar. Certo? E... Meio de vida e o de vingança. Cangaço de vingança. Seria entrar, incorporar nos grupos cangaceiros para praticar uma vingança. Que ele sozinho não teria como fazer. Dependendo da pessoa que ele quisesse vingar, ele não teria. Por exemplo, um morador de um coronel que praticou um crime contra uma filha. Vamos dizer assim, uma coisa que era muito comum naquele tempo era... Como se falava, o ebolio com a moça, né? Um filho de um coronel daquele que tirasse a honra, como se falava de uma moça virgem. E o cara não queria casar, porque naquele tempo era obrigado a casar, né, meu amigo? Você praticou, tem que casar. Não tinha outra alternativa, não. E aí os filhos de coronel... Um exemplo que eu estou dando. E o cara fez isso e não deu a mima, deixou a menina lá, muitas vezes grave e tal, tal, tal. O cara tinha que lavar a honra, meu amigo. Não podia ficar por isso mesmo, não. Tinha que vingar. E a vingança era pegar o cara e matar. Mas ele, como um simples empregado ou um simples agricultor, não teria como fazer isso. Ele entrando num grupo com engastecimento, ficaria muito mais fácil. Na primeira oportunidade que eles passassem por ali, aí ele ia a forra, né, como se diz. E como esse exemplo, e outros e outros, os crimes de morte mesmo, pra vingar um irmão que foi morto, ou um parente que foi morto por alguém, e o cara queria vingar e não estava vendo como, uma forma de vingar, ele entrava num grupo cangaceiro e perpetrava a vingança. E daí em diante ele iria ser cangaceiro, né? Essas três formas de cangaceiro que ele muito bem cita no livro dele. Guerreiro do Sol, que é um livro que todo pesquisador tem que ter, né? É um livro de cabeceira mesmo, pra quem quer entender todo o fenômeno. Não só casos específicos, mas ele faz uma abordagem muito bem a respeito, desde da colonização. Da colonização, da entrada do homem no sertão, com os currais de gado, como surgiu a povoação do sertão, o índio, tal... Os judeus que vieram, fugindo da aquisição, né? Ele faz uma abordagem perfeita a respeito do povoamento do sertão nordestino. Cara, que é importante você entender isso aí, pra entender o cangaceiro mais lá na frente. Porque às vezes você começa lendo lá de cima, e muitas vezes você não entende a raiz do problema. Por que a coisa era daquele jeito, tal, tal, tal... Seria importante a pessoa entender o meio, né? Entender como aquele meio, a cultura daquele meio, como é que foi, pra você depois entender determinadas ações lá na frente. É, porque conta essa história de que ele foi vingar o pai, porque a polícia matou o pai dele, né? Então ele... E outra, como movimento social, o cangaceiro... É, que na verdade isso aí não é bem assim, né? Essa questão que as pessoas falam muito, que era um revolucionário, que ele muitas vezes teria um... Que ele seria o Robiudo do sertão. É, não, não, não. Essa história aí, quando você começa a ler realmente, e começa a se aprofundar no assunto, você vê que não tem sentido. Que ali era o cangaceiro de subsistência, de... 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 subsistência, sobrevivência, de profissional. Ele... Ele teve aquele... 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 O cangaço como emprego, como meio de vida, né? O cangaço profissional como meio de vida. E ele queria ali, era... era ganhar dinheiro e viver da melhor forma possível.